O Bruno da dupla com o Marrone ganhou um presente que pesa 5 quilos. O que ele ganhou, Fabiola? Foi uma melancia? Não. Me ganha. Um animal, um cachorro? Não, não. Uma Judite, quanto você pesa? Não, não foi. Não foi uma Judite. O que ele ganhou? O que ele ganhou? O Bruno ganhou uma carta de uma fã com mais de 500 metros e que pesa 5 quilos. Mas que carta é essa? Ela tinha coisas pra falar, então? Então, olha só essa história. A fã se chama Jocasta Olegário. Ela contou que começou a escrever essa carta em 2010, depois de encontrar o Bruno e Marrone pela primeira vez. Ela disse que foram 14 anos escrevendo um pouco a cada dia. E esse encontro, esse primeiro encontro, foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora, ela terminou a carta, que tá pesando 5 quilos. É. E tem mais de 500 metros. 500 metros. 500 metros. E se ele não ganha, quem ganha é? A carta! A carta!